O Desenvolvimento Misterioso Logo após o sucesso comercial do primeiro Devil May Cry, a Capcom viu uma oportunidade de iniciar uma nova franquia, seguindo o caminho iniciado por Hideki Kamiya, diretor do primeiro Devil May Cry, mas com uma diferença em relação ao desenvolvimento do primeiro jogo, a Capcom tinha pressa, muita pressa, por algum motivo desconhecido, a empresa optou por deixar Kamiya e sua equipe, o Team Little Devils, de fora do desenvolvimento da sequência, isso foi uma decisão que até hoje é um tanto difícil de entender, visto que o diretor e criador da saga não havia tido um rompimento ou briga com a Capcom, Hideki Kamiya foi surpreendido quando o jogo foi anunciado pela empresa, assim como a sua equipe, isso deixou os envolvidos no game original bastante ressentidos com a Capcom, que acabou desrespeitando os criadores da obra original, e com esta decisão, a empresa iniciou os trabalhos para criar Devil May Cry 2, com a ideia de fazer um projeto mais ambicioso, com maiores proporções que o jogo original final da saga, esse foi um desenvolvimento um tanto obscuro em sua fase inicial, muitas informações ficaram guardadas a sete chaves, até mesmo pessoas próximas ao desenvolvimento, relatam um sigilo total no projeto, algo praticamente sem precedentes na empresa, com isso um diretor desconhecido foi colocado no cargo, para ser responsável pelo desenvolvimento e produção do game, e pessoal, quando eu falo desconhecido, é realmente desconhecido, até hoje, décadas depois do lançamento do jogo original, o nome desse primeiro diretor de Devil May Cry 2, é uma incógnita, há poucas informações de quem possa ter sido ele, claro que há muitas especulações e boatos, mas uma coisa é certa, não fui eu não hein, esse diretor ficou no comando de Devil May Cry 2, por aproximadamente seis meses, seguindo suas ideias, e moldando o jogo segundo a imagem que ele tinha de Dante, mas durante esses seis meses, muito pouco trabalho foi apresentado para Capcom, que tinha um prazo definido para lançar o game, quer dizer, além de desconhecido, o diretor era bem lerdo né, o motivo pela qual a Capcom havia estabelecido um prazo de desenvolvimento tão curto, também é incerto, especula-se que Resident Evil 4 estaria planejado para 2004, e os executivos não queriam que Devil May Cry 2 competisse com ele nas vendas, sendo assim, era muito importante que a sequência do jogo chegasse às prateleiras ainda em 2003, a empresa então optou finalmente por trocar o diretor, colocando Hideaki Tsuno na posição, e Tsuno já havia dirigido grandes títulos, como o crossover Capcom vs SNK 2, Mark of the Millennial 2001, um jogo que fez um enorme sucesso, e acabou projetando o nome de Tsuno na indústria, muito antes disso, Tsuno já era considerado um veterano na casa, atuando por mais de 10 anos como planejador, diretor e co-diretor, de franquias muito famosas, só para citar algumas, ele tem em seu currículo, Street Fighter Alpha, Rival Schools, Jojo Bizarre Adventure, Power Stone e Dow Stalker, é, aparentemente, Devil May Cry estaria em boas mãos, aliás, em boas mãos de alguém experiente em jogos de luta, será que isso ia dar certo? O desenvolvimento com Tsuno Apesar na mudança da direção do game, por conta de problemas internos e falta de progresso no desenvolvimento, a Capcom optou por não adiar o lançamento de Devil May Cry 2, isso fez com que Tsuno tivesse a chance de desenvolver um jogo do zero, tendo que se utilizar em parte do trabalho inacabado do diretor anterior, e o que a equipe havia desenvolvido até ali, assim, Tsuno teria apenas 4 a 5 meses para organizar a bagunça que estava acontecendo no desenvolvimento, e terminar o jogo a tempo para o lançamento, isso chega a ser até irônico, já que na versão final do jogo, Hideki Tsuno é o único nome que foi creditado como diretor, mesmo tendo trabalhado por menos tempo que seu antecessor, ao todo, estima-se que Devil May Cry 2 esteve em desenvolvimento por menos de um ano, o que explica alguns problemas que veremos já já, durante esse curto espaço de tempo, o produtor Tsuyoshi Tanaka chegou a dar declarações que o jogo chegaria a ser por volta de 9 vezes maior que seu antecessor, algo que parecia uma ótima notícia para os jogadores, visto que algumas missões do jogo original chegavam a ser extremamente curtas mas o que esse aumento de mundo acabou gerando, foi um excesso de áreas vazias, por onde o jogador deveria simplesmente andar de um ponto ao outro, sem inimigos ou nada que importasse aos jogadores em geral ou seja, 9 vezes maior e 9 vezes mais vazio outra mudança realizada em Devil May Cry 2 foi a diminuição do foco em puzzles, que haviam aos montes no primeiro jogo trazendo ainda mais foco no game para a ação e as lutas, que apesar de serem o ponto alto do jogo traziam um arsenal menor de armas e combos em comparação ao jogo original mas o game não foi de todo ruim, trazendo algumas adições que foram permanentes para a saga como a troca de armas durante o combate, dando maior fluidez no gameplay e uma marca que mostrava em qual inimigo o jogador estava mirando a adição de Lúcia, uma segunda personagem jogável e que possui campanha própria no jogo surgiu por algumas reclamações de fãs que queriam que Trish, uma das personagens do jogo original também fosse jogável quanto a trilha musical não há do que reclamar se manteve na linha do primeiro jogo mas Sato Koda voltou a compor para a saga, seguindo um excelente trabalho do primeiro jogo mesmo com o restante da equipe musical parcialmente alterada os dois novos compositores para o game eram Satoshi Ise que havia participado da equipe musical de Marvel vs Capcom 2 The New Age of Heroes e Tatsuya Shibata que além de ter trabalhado na mesma equipe de Ise foi um dos responsáveis pela trilha sonora de Street Fighter Alpha 3 assim como um diretor especializado em jogos de luta e compositores consagrados nesses jogos nos resta saber se The View My Cry 2 acabou agradando mais aos fãs de Fighting Games do que os fãs de Hack'n'Slash a resposta é meio controversa lançamento e recepção com todas as diferenças em relação ao primeiro jogo The View My Cry 2 foi lançado em 25 de janeiro de 2003 dois anos após a primeira aventura de Dante mas para a surpresa da Capcom o game teve reações muito mistas quando chegou ao mercado jogadores e portais especializados criticaram as mudanças como a diminuição da estratégia necessária para enfrentar os chefes jogos ou falta de detalhes nos cenários do jogo ponto que havia sido muito elogiado no game original porém o que mais chamou atenção e gerou mais repercussão negativa para a sequência foi a dificuldade que foi diminuída para que mais jogadores tivessem acesso ao jogo a ideia era que justamente o game fosse mais atrativo para jogadores de arcade que tivesse um interesse em migrar para um estilo de jogo mais casual um tipo de jogo onde não se preocuparia com a alta competitividade com a complexidade de combos ou comandos em frames perfeitos muitos dos fãs consideravam que a curva de aprendizado do primeiro jogo era algo importante para o jogador para que o mesmo sentisse o poder de Dante e o peso dos confrontos com seus inimigos em The View My Cry 2 isso era bem diferente sendo tão fácil que os poderes dos personagens acabavam parecendo banais nem sequer as batalhas contra os boss oferecem desafios dignos do que vemos nos demais jogos da franquia algo que chamou muito a atenção dos jogadores foi a mudança da personalidade do protagonista a entre aspas arrogância de Dante foi bastante diminuída no game com o personagem principal falando pouco durante as lutas e no jogo em si também algo que já era bem característico do personagem outra coisa bem perceptiva a narrativa foi a narrativa em The View My Cry 2 com as interações de personagens sem muito sentido e profundidade apesar do jogo possuir dois discos um com a campanha de Dante e outro com as menções de Lúcia algo que a princípio parecia uma grande inovação não demorou muito para todos perceberem que a história jogada com Lúcia era a mesma de Dante com apenas algumas mudanças leves Trish também se tornou uma personagem jogável dentro do game que era liberado caso o jogador terminasse as duas campanhas do jogo no modo difícil mesmo com todos os problemas o público gostou dos novos gráficos que o jogo recebeu com algumas melhorias de textura com mais detalhes e polimento mas mesmo com as ligeiras melhorias os vários pontos negativos fizeram com que The View My Cry 2 chegasse a ser eleito pela GameSpot o jogo que mais desapontou naquele ano de lançamento 2003 também não era para menos o primeiro jogo da saga acabou levantando muitas expectativas pela sua qualidade como vimos no vídeo sobre o desenvolvimento de The View My Cry 1 mas tudo isso não seria suficiente para os fãs de Dante que mesmo com diversas análises negativas desistissem de adquirir o game The View My Cry 2 chegou ao mercado e não demorou muito para que o jogo ultrapassasse a incrível marca de 1 milhão de cópias vendidas imagine só se as críticas fossem tão boas quanto no primeiro game o jogo venderia horrores então hein em março do mesmo ano a Capcom divulgou que a sequência da saga The View My Cry havia vendido nada mais nada menos que 1 milhão e 400 mil cópias um número enorme para apenas 2 meses e ainda em 2003 o game acabou se tornando um dos 10 títulos mais vendidos do Reino Unido isso apenas nos seus primeiros 6 meses de vida mas é inegável que após décadas de seu lançamento The View My Cry 2 seja considerado o jogo mais controverso da franquia principalmente por causa de seus problemas internos e é claro isso mostrava o quão forte era o nome Dante e a franquia The View My Cry graças a essas vendas e ao poder desse nome que foi confirmada a sequência The View My Cry 3 é fonte de a franquia The View My Cry 3 e é fonte de arrem village a franquia na Pôr um e amém ba amém 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 amém